Eu sou a Susana, estou com a TV em casa, a TV em casa está incomoda. Boa tarde. Boa tarde, senhor presidente. Como me chama? Eu sou o Pedro Getli, psiquilheiro. Pedro, o que acha dessa febre de clarear a pé que os famosos aderirão agora? É pá, acho normal, né? Acho normal. Como no Brasil, já uma vivida e já a vida. E também os angolanos têm que aderir, né? Exatamente. Os famosos angolanos também merecem. Achas que estão a fazer bem? Sim, claro, tem que fazer, né? Tem que fazer. A pessoa tem que mudar a estética, sobretudo a sua personalidade. É pá, por mim tudo é normal. Cada um tem a sua preferência de achar que fazer do seu corpo. Então achas que se tivesse a oportunidade de o fazer também o farias? Não, não o faria, porque eu gosto de forma que sou e gosto da minha personalidade. E agradeço a Deus sobretudo, e sou que sou e não mudo nada no meu corpo, definitivamente, né? Conheço alguns dos famosos que mudou o tom de pé. Angolanos são vários, né? Titica, por acaso. O Big Nelo, também um deles. O C4 Pedro também, como somos amigos, somos amigos do Facebook. E conhecidamente muitos famosos que se mencionarmos até aqui não vamos esperar a entrevista, né? A minha opinião é o seguinte, porque é complicado mesmo, da forma que os famosos, é uma das vezes que estão a fazer umas coisas que não devem nos respeito, porque... É pá, é complicado, meu. Tu és preto, depois aparecer a coisa, é vermelho, amarelo, é complicado, meu. Eu não estou entendendo nada até também. Eu vejo até minha prima, inclusive, eu já estou ali, que é preta. Ficou já diretamente, clarinho, é complicado mesmo. É pá, para mim, é. É um conceito errado no teu ponto de vista? No meu ponto de vista, é um conceito mesmo errado. Não serias capaz de eu fazer? Não, não, não. Não faço isso, não faço isso mesmo. Não um pouco mesmo, não faço isso. Quais são os famosos que você já viu com uma cor de frente? É pá, ouvir a Arei, é pá, vir também, é pá, quem fala a verdade, é ver a Ana Paula mesmo também, é pá, vir a nossa dama, a primeira dama mesmo, ouvir mesmo, é complicado mesmo, é complicado mesmo. É mesmo complicado.